Música Tem dias que a gente só quer fazer uma comidinha rápida à noite, mas que seja muito gostosa. Eu sou a Mussinha e hoje eu tô muito feliz porque a gente vai fazer uma pizza de frigideira. E não é uma frigideira que vai no forno, ela é literalmente feita na frigideira, no seu fogão. É muito fácil de fazer, é rápido e você vai amar, você vai enlouquecer. Música Antes de começar, desce aqui a sua tela e já se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações pra me acompanhar em todas as receitas que eu coloco aqui de segunda a sexta-feira. Vamos começar então pela massa, é claro, que é a única coisa que importa, não é mesmo? Eu vou colocar aqui em uma vasilha e eu vou fazer essa massa na mão. Duas xícaras e meia de farinha de trigo. Música Meia colherzinha de chá de fermento em pó. Meia colher de chá de sal. Música Uma colher de sopa de creme vegetal, margarina e se você for usar manteiga, a manteiga tem que estar em temperatura ambiente. Música 160 ml de leite morno. Vamos misturando tudo, eu vou fazer com uma espátula e depois eu passo pra minha mão, mexendo tudo até ficar uma massa bem homogênea. Essa quantidade de massa que eu fiz rende mais ou menos 4 pizzas de frigideira. Se você fizer na massa com aquela espessura mais fininha, se você quiser uma massa mais gordinha, você vai ter aí de 2 a 3 pizzas. E aí não tem segredo, pega uma frigideira, se a sua frigideira ela for antiaderente como a minha, você não precisa untar, você não tem que passar nada. Se não, passa um pouquinho de óleo vegetal ou azeite em um guardanapo e esfrega assim na sua frigideira. Você pode ou abrir a sua massa com um rolo na bancada e colocar na sua frigideira ou abrir na própria frigideira com a sua mão enquanto o fogo não está ligado, é claro que senão você vai se queimar todo. Música Deixe em fogo baixo por alguns minutinhos e quando você perceber que a sua massa já está intacta, ela não está mais desmanchando, você consegue virar ela com facilidade, vira e vamos preparar o nosso recheio. Você pode fazer essa pizza com o sabor da sua preferência. Eu coloquei aqui 2 colheres de sopa de molho de tomate. Música Queijo mozzarella ralado. Música E algumas rodelas de tomate. E eu finalizei com orégano. Música Tampa a sua frigideira para ajudar o queijo a derreter, derreter muito bem e deixe assim por alguns minutinhos. Quando o seu queijo fica bem derretidinho, fica porque tá bom. Música Música Eu fiz final de semana passado. Essa receita aqui em casa e eu comi literalmente uma pizza e meia. É muito bom, muito bom mesmo. Ela não fica borrachuda, ela fica muito macia, muito fofinha, super saborosa. Você vai amar, sério. Salva vidas uma pizza de frigideira assim. Paz e a gente se vê numa próxima. Tchau. Música Música Música